gravando mais uma partida entre Nice e Adriano Adriano e Nice do bar do pé de manga oi pessoal, gente amiga, gente bonita do Recanto da Zema curta o nosso canal, se compartilhe esse é o nosso Recanto da Zema nesse lugar gente bonita do Recanto da Zema, gente amiga oi Adriano, tô trouxendo pra você não, mas você jogou bem, hein? seu avô tá aqui, tá presente, que aí falta seu avô seu avô, eu sei que mando hoje agora tudo bem, avô do Adriano é mãe, olha a mãe avô do Adriano é o avô do Adriano, presente o bicho do Recanto da Zema, o Gai Volta, hein? e tá me perturbando e não quer ser filmado, hein? essa é a cara dele aí, amanhã Lenin, tudo bem? Adriano, Carlos Augusto quem é? é o canal, se não quiser, eu já canto direto do bar do pé de manga com os amigos fala, goianinho, tudo bem, goianinho? esse é o goianinho esse é o boi e isso é que meus amigos tá jogando Nice Nice, mulher bonita por todo respeito ao Fabiano, tá? é o Adriano é o Adriano Vinícius é, rapaz, deixa eu filmar esse é o avô do Adriano, tá? é o avô é o avô é o avô? é o avô? é o avô 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 Deixa eu só pôr a porta do banheiro que eu vou filmar daqui pra cá. Gosta aí a porta do banheiro? Gosta a porta do banheiro, mas não fica o banheiro aberto. É, as duas pôs. Olha o boi lá filmando. Boi filmando? Boi filmando? Quem é o toro? Esse é o clonar do sinuquinha do recanto. Com a presença do boi gaivota e o boi Jorge. É o boi Jorge ou o boi gaivota? Ao vivo aqui direto do barro do pé de manga, do meu amigo pé de manga. Do mesmo amigo Carlos Augusto. Seu avô do, avô do Adriano, hein? O que? O Adriano vai dar dinheiro. Mas tem mais dinheiro. Bem, está bem de pertinho, fica melhor, hein? É o toro, é o toro. É o Jorge. É o Jorge, hein? Capricha nisso. O professor está aqui, mas o professor não sabe nem pra ele. Sabe nem pra ele, eu vou mostrar de pertinho pra você ver. Pra você ver a sua bola que você vai matar. Onde você vai jogar? Eu falei, é o 12. Mas eu queria pegar o 12. Mas o 12 pegava aí. Pegaram o dinheiro que eu não sabia. É total. É a posição de bola. Ó, visão boa Domingo Domingo, eita Ô, velho, quer ver? Patrícia, fala aqui Fala aqui um pouquinho O canal Sinuque do Recanto Eu moro aqui há 92 anos Isso, isso Foi um pouquinho mentiroso Mas tá tudo bem, né? Quem não mente, né? Mentiroso O canal Sinuque do Recanto Adriano, esse é o Adriano Nossa, o garoto é pagando Adriano Vou tirar uma foto tua pra aparecer Fabiano Nisse Acredito O que é que é que é o Adriano? Até me como chegou agora Até me como, olha Vou correr esse ano na hora Futa! 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 Adriano! Canal! Sim não tinha derrotado! Direto do bar do pé de banga! É não moço! Agora Adriano! Tá demorando a partida! Tem que ser rápido hein! Tem mais gente esperando pra jogar hein! Tem mais gente esperando pra jogar! Capricha Adriano! Jogou? É diretamente o burral aí! Burral do nordeste! Você não fala nada não! Vou colocar no canal! Isso é louco no filme! Isso é louco no mostra! Isso é louco no mostra! Isso é louco no mostra! Isso aí é louco no filme! Isso é o canal da amostra! Na amostra! Ei! O canal você pegou! Canal Siluquê do Recanto! Direto do bar do pé de banga! O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! Isso é Anício e Adriano! No jogo hein! Quase que dá certo! Opa! Opa! É mas não ficou muito bom não hein! Não vou não filmando! E o boi roendo! E o boi roendo! E o boi roendo! O boi hoendo hein! É o boi roendo! Você não consegue filmar, é, boi? Este é o canal Siluquinha do Recanto, direto do Vale do Pé de Manga, com o nosso amigo Boninho, Jorge Ei, filmou, 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 foi Ele não sabe filmar não, rapaz, ele não sabe não Ele não sabe nem pegar no celular, só tem ligação porque Aprendeu, aprendeu a atender ligação, não sabe filmar não Você é boca aberta, é, sabe não Ele sabe atender no máximo, no máximo, atende a ligação Errou, é Hoje é o canal Siluquinha do Recanto, direto do Vale do Pé de Manga Minha amiga Nisse Carlos Augusto Olha o boi E o boi Jorge, né A gente conhece, o boi Jorge a gente também conhece É conhecido, ali é o boi O boi Gaivota Capricha, Adriano Não demora, muito, adeus, senão vai ter que cobrar Senão vai ter que cobrar Ah não, ah não, frinjeira ali, frinjeira Ganhou da frinjeira Ganhou, ganhou Tchau, 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 tchau Obrigado.